Sérgio Moro é causando novas polêmicas, agora ele é acusado de ser um traidor justo pela direita, justo pelos seus próprios eleitores. Por quê? Porque Sérgio Moro, ele teria e apenas teria dado um voto a favor de Flávio Dino para o STF. É a informação do plantão que chega com a Sofia. Vamos lá, me conta. Lá vem o Sérgio Moro, pataqui, patacolá, o homem de mil caras e mil carões. Passou umas vergonheiras aí nessa votação aí. É, e o homem que sabe muito bem como queimar pontos e queimando mais pontos ainda, né, Álvaro? Rolou ontem a sabatina, né, dia 13 de dezembro, em que o Dino e o Gonê foram aprovados, né? O Dino vai para o STF, o Gonê vai para a PGR, mas aí, Álvaro, tem algumas fotos que foram tiradas aí nessa sabatina que rodaram bastante a internet e causaram aí algum rebuliço. Então tá aqui, eu peguei o Brasil 247, fez uma seleção aí, ó, Dino falando ali no ouvidinho do Moro. Daí os dois vão lá, deu aquela encarada, aqueles sorrisos e risadas juntos. Tava divertido. E isso aí pegou muito mal com a direita, Álvaro, muito mal com a direita. E já começaram aí aliados do Dino a se manifestar. Acho que a gente podia começar com o Carluxo. Vamos ver lá o que o Carluxo teve a falar sobre essas fotos aí? O Carluxo se manifestou sobre a união, suposta, suposta união aí do Dino e do Moro. Cadê? Ih, rapaz, olha lá. Mas é, olha lá, quase me assustei, mas temos que unir a aspas direita. E daí as fotinhos ali do Dino e do Moro. Olha só, eu gostei que ele quase se assustou, Sofia. Quase. Que ele é muito homem, esse verbo aí pra ele não tem, me assustei, é sempre, é quase. E também eu tenho certeza que ele não tem medo, ele tem temor. Quando tem? Pois é. Pois é. Eu conheço esse tipo, Sofia. E daí, Álvaro, sabe um outro aí, uma pessoa muito próxima ao Moro que se assustou? Vamos lá pro segundo print que a gente vai ver o Dallagnol. A gente tem aí a mensagem que o Dallagnol trocou com o Dino, né? Com o Moro, desculpa. Que foi tirada aí, o pessoal do Estadão tirou uma série de fotos das telas aí do Moro. E tá dizendo ali, ó. Deu tão desesperado, me ligou, mandou mensagem, etc. Só para o seu conhecimento. E daí o Moro responde. Mandou mensagem aqui, falou algo, o que acha? Ai, ai, ai. Caramba. E eu vou te dizer, Álvaro, que o Moro, de fato, falou algo. O Moro falou. Ele tentou se explicar lá na Câmara. Mas antes do vazamento. Antes do vazamento. É. Então. Vamos lá. Eu vi com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo. Eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos. Já tá viralizando. Como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro. Que eu tenho diferenças com o atual governo. E Vossa Excelência faz parte do atual governo. Tenho diferenças profundas. E tenho sido um crítico, inclusive, da gestão de Vossa Excelência. Mas não perderei a civilidade. E eu acho que esse país precisa disso. Pra que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até a Vossa Excelência pra cumprimentá-lo. Como fiz com o procurador Gonê. Já, de repente, virou uma celeuma nas redes sociais. Como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Isso aí foi na tarde do dia 13, né? Os prints vazam na manhã de 14, não é isso? Exatamente. Exatamente. Mas a essa altura, as fotos do abraço já estavam repetidas. Já estavam circulando. Aí ele teve que se explicar. Ali, Álvaro, daqueles vazamentos que a gente falou ali das fotos da tela do Moro. Quando eles vazaram, o Moro se complicou mais ainda. Porque até esse momento, a complicação do Moro era a foto do abraço e das risadas, certo? Correto. Vamos ali pro terceiro print, que daí o Moro se complica de vez. Nesse terceiro print que a gente vai ter aí. Esse é uma delícia. É o Moro conversando com o tal de mestrão. Mestrão. Sabe-se lá quem é o mestrão. Que vai dizer que, Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio, já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que voltou a favor. Se não, isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui. Qualquer coisa é só acionar. E daí o Moro está escrevendo ali. Beleza. Vou manter meu voto secreto. É um instrumento de proteção contra retaliação. Sofia, o mestrão... Eu acho que não é mestrão secreto, né? Não é, mas acho que não também. O mestrão ali, ele parece ser alguém que trabalha diretamente com as redes do Moro, né? E você sabe que a única pessoa aí que eu sei que já me bloqueou no Twitter, atual Schwitter, mudou o nome, é o Sérgio Moro. Então, eu imagino que o dedo do Ban pode ter sido o dedo de mestrão. Nesse caso, eu compreendo. Quero dizer que não há nada aí pessoal, né? E minha solidariedade, que mestrão no dia 13 deve ter tido muito trabalho com as redes do seu Moro. Então, eu conheço essa posição, eu consigo ter empatia pelo comunicador, Sofia, que tem esse ar do trabalho aí no dia de crise do seu assessorado. Mestrão, sabe Deus quem é você, tá? Mas que você aí tenha força para lidar, porque às vezes o teu trabalho pode ficar difícil, como esses prints comprovam com muita propriedade. Mas depois desses prints teve mais repercussão, teve mais gente falando. Sabe quem? Vamos lá para o Silas Malafaia. Opa! Silas Malafaia entra na roda. Não, aí é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira falou também, né? Cordialidade e civilidade. Ok, como vota, senador? Então, o Nicolas aí cobrando o Moro. Isso aqui fui eu fazendo uma barbeiragem, Sofia queria mostrar o Malafaia. O Malafaia tá em vídeo, né, Sofia? Tá em vídeo. Vamos lá. Vamos lá para o vídeo. Obrigado, Sofia, por não ter deixado a peteca cair. Obrigado. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, quem são os vendilhões da direita que traíram os cristãos? Preste atenção. As duas maiores bancadas do Senado é a bancada do PSD e do MDB. Tem outros, mas esses dois partidos foram fundamentais para que Flávio Dino fosse indicado como ministro do STF. Agora, veja o lixo e a escória da política. Como é que partidos da direita votam a favor de um comunista marxista... Comunista, marxista, leninista. Para o STF. Pois é, você vê que não foi só para o Moro, mas as fotos que apareceram ali foram do abraço e do print do Moro, né? Então também teve aí... o Moro conseguiu se queimar. Bonito, hein? O pessoal da direita não tá perdoando. Pois é. Sofia, eu imagino que a gente esteja aqui no final das informações. Posso acrescentar uma pergunta aqui para você? Vai lá. Vamos lá. A gente noticiou esse caso aí mais cedo e eu vi na caixa de comentários bastante gente, não era pouca não, conspirando. E desculpa aí, com todo respeito à galera da caixa de comentários, vocês são a minha vida. Cada letrinha que vocês põem aí me ajuda. Obrigado. Mas é isso aí mesmo, conspiração, né? Qual era a conspiração, minha amiga Sofia? O pessoal acha que Sérgio Moro vazou esses prints propositalmente. E aí, um desconto eu tenho que dar para os meus queridos conspiradores da caixa de comentários. Não é como se Moro nunca tivesse vazado nada de propósito. Então, assim... E não é como se Moro não tivesse se envolvido em conspirações. Pois é. Então, tá, quero ter sido ponderado, quero ter sido equilibrado diante das opiniões das outras pessoas e quero consultar uma pessoa que eu respeito e que está bem informada a respeito disso. Sofia, para você... Não, sério agora. Faz sentido essa conspiração? Cumpriria qualquer papel para os interesses de Sérgio Moro que vão além daqueles que enxergamos? Isso é um fato? E aí, o que você acha? Ai, Álvaro. Eu acho que o Moro está perdendo muito mais do que ganhando, sinceramente. Eu vejo o Moro perdendo muito mais do que ganhando com isso aí. Eu entendo um voto favorável do Moro ao Dino. Porque o Dino, naquela altura, já estava praticamente sacramentado que ele iria ser um ministro do STF. E nenhum senador, especialmente um senador que tem aí seus rabos presos, porque é o caso do Moro, vai querer se indispor com o ministro do STF. Então, eu vejo razões para o Dino, para o Moro, votar favorável ao Dino. Eu não consigo ver o que o Moro ganharia vazando isso. Porque o Moro já queimou muitas pontes. Ele já queimou pontes com o bolsonarismo, já queimou pontes com o Podemos, já queimou pontes com toda a esquerda. O pouco apoio e capital político que esse cara ainda tinha está indo para o ralo agora. Então, eu realmente não consigo ver isso. Então, a gente leu muita coisa a respeito, ouviu bastante gente a respeito. A última opinião que me chega aqui é da Sofia. E aí eu me somo a ela, me somo a ela, para perceber que se esses prints vazaram sem querer, de maneira atropelada, avacalhada, descuidada, meio sonsa, então o Sérgio Moro é o Sérgio Moro. Mas se esses prints foram vazados de propósito, aí o Sérgio Moro é o enxadrista gênio da camisa preta que o Andreas adora. E a essas alturas, eu não acredito que o Sérgio Moro seja esta versão idealizada pela mídia hegemônica de 10 anos atrás. Então, com todo respeito à conspiração, que continuarei chamando assim, é má uma cagada desse cara. Esse foi o Plantão do Meteoro. Agradecendo a Filmica, que patrocina o nosso observatório. Obrigado, Filmica. Fui!